Olá, neste vídeo vou mostrar como configurar o espaçamento de um texto pela grelha da pauta, termo que o Scrabaz adotou da tipografia. A grelha da pauta é um conjunto de linhas que permite que você acomode seus textos de forma simétrica ao longo de toda a publicação. Aqui tenho dois blocos de textos e eu posso movimentar eles à vontade na página. Essa possibilidade de movimentação não há nada de errado. O problema é que esse movimento pode ocasionar pequenos desníveis no padrão de altura das linhas de texto. A solução para isso é a grelha de pauta, que aqui não está sendo usada. Nas configurações de texto, você pode perceber que estou usando um valor fixo de espaçamento das entrelinhas. Vou ativar a opção de alinhar a grelha da pauta. Pronto. O texto desse quadro aqui foi alinhado. Parece que não fez diferença nenhuma, mas não se engane, hein? A pauta está cumprindo sua tarefa muito bem, por sinal. Repare que cada linha de texto desse quadro está perfeitamente ajustada à pauta, coisa que não acontece nesse outro quadro, afinal, o alinhamento é outro. Mas vou fazer o mesmo aqui e pronto. Agora, ambos os textos seguem o alinhamento pela pauta e as linhas de texto estão perfeitamente niveladas. Eu posso até fazer movimentos de sobe e desce no quadro e cada linha de texto ainda permanece nivelada, pois é a pauta que está no controle. No final, todos os textos podem fazer parte de uma mesma matriz de alinhamento dentro de sua publicação. Entretanto, é no espaçamento dos textos comuns que se deve tomar cuidado. Para evitar dor de cabeça, é possível ajustar o tamanho da pauta para um valor que melhor se adeque à sua publicação. Para configurar a pauta, vá ao menu Arquivo, Configurações do Documento, Guias. Aqui, se desejar, você pode configurar a cor da pauta. Esse valor aqui é a distância em pontos de cada linha. O entrelinhamento padrão mais usado é de 120%. Esse tamanho equivale à fonte do texto normal com 20% a mais de espaçamento para a linha seguinte. O cálculo é bem simples. Por exemplo, se o texto normal da minha publicação, o texto comum de leitura, for no tamanho 10, a entrelinha que vou usar ficará no tamanho 12, pois 120% de uma fonte tamanho 10 resulta em 12. Então, esse será o parâmetro de entrelinha que vou atribuir para a minha pauta em toda a publicação. Já esse valor aqui embaixo refere-se à distância dos limites do documento. Para mim, é indiferente. Então, deixe como está. Estando a pauta configurada, basta deixá-la fazer seu serviço. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo seja útil. Até o próximo. Tchau! Se você curtiu esse vídeo, se ele foi útil de alguma forma, clique em gostei no canto inferior do vídeo. Depois, assine o canal clicando em inscrever-se. Caso seja necessário, você será direcionado à tela de login para você acessar sua conta no YouTube. Basta então confirmar sua inscrição clicando novamente no botão inscrever-se e confirmar seu voto clicando em gostei. Pronto! Agora você poderá acessar todo o conteúdo do blog ValeuCara e acessar todas as novidades em vídeo. Além disso, você terá acesso exclusivo ao nosso perfil do canal. Ah, não se esqueça também de acessar o blog ValeuCara.com.